O Kalil odeia Assassin's Creed Valhalla, meu Deus, e agora? Será mesmo, cara? Será que isso é uma verdade? Não tem nada de Assassin's Creed Valhalla que o Liu adore, que o Liu goste, que seja simpático com aquilo? Vem comigo no vídeo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Game. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir e se acomoda, porque hoje nós vamos falar de Assassin's Creed no canal. Para ser mais exato, vamos falar de Assassin's Creed Valhalla, esse game inchado, cheio de bugs, com uma história meio... Mas que sem dúvida tem os seus pontos positivos e é sobre esse detalhe que nós vamos falar aqui hoje, tá? Nesse vídeo eu pretendo apontar 5 pontos que me fazem gostar de Assassin's Creed Valhalla ou que pelo menos me fazem aceitar que ele é sim um jogo muito importante, do qual você não pode ficar sem jogar. Amanhã, obviamente, eu vou trazer também 5 pontos que eu odeio em Valhalla e tudo isso para você pôr na balança se hoje o jogo vale ou não vale investir o seu tempo e dinheiro também, claro, né? Já deixa aquele Assassination no like para fortalecer o meu trabalho, compartilha o conteúdo com quem você acredita que possa curtir o tema e tal e bora para o vídeo, mano. Vamos lá! Bom, o primeiro ponto de que eu quero falar aqui é em relação a lore da franquia num todo, tá? Assassin's Creed Valhalla definitivamente é um jogo importantíssimo para lore. Você pode até não gostar do jogo, mas é fato que ele traz muitos pontos que são importantes para lore, principalmente se a gente for falar aqui do dia moderno. Eu vou procurar não dar, né? Qualquer spoiler e tal, porque eu sei que tem gente que ainda não jogou, mas quem jogou o game sabe do que eu tô falando aqui, né? O final de Valhalla, o plot final é de longe, na minha opinião, o melhor desde que vimos a morte do Desmond lá em Assassin's Creed 3. Depois daquele evento, mano, o melhor do dia moderno sempre se deu às mídias extras, mas agora, com o que acontece no final de Valhalla, eu tava tendo aí um vislumbre de como o negócio ia entrar nos eixos novamente. Infelizmente, com a chegada do Assassin's Creed Infinity e com a declaração, né, da empresa dizendo que nesse projeto eles vão desmembrar o dia moderno do passado, o que pra mim é um erro absurdo, eu meio que fico agora pensando como que o final de Valhalla vai ter uma continuação digna, tá ligado? Mas enfim, é importante os acontecimentos do dia moderno desse game, tá? Fora o dia moderno, dentre trocentas coisas que acontecem e vão nos despertando, quanto a questionamentos que a gente tinha na franquia, Assassin's Creed Valhalla mostra, cara, muita coisa. Ele mostra a transição, né, da ordem dos anciões pra templários, mostra que existiam, né, outras tecnologias ISO importantes criadas pra armazenar memórias e trazer pessoas antigas de volta à vida por meio do DNA. Enfim, mano, é importante, tá? E eu aprendi bastante coisa com esse jogo. Eu, particularmente, eu sou da opinião que 85% do jogo base é formado por aventuras vikings da Eivor e é o que mais me faz não curtir o enredo em si, pra ser bem sincero. Mas eu reconheço que, em pontos específicos, ele mostra o que um fã precisa saber. E, embora sejam pequenas cenas, rapidinhas, tal, em uma hora ou outra, fazem do game um enredo obrigatório de se conhecer. Os gráficos do jogo são, de longe, um dos melhores, se não o melhor da franquia. E isso, obviamente, por conta da engine mais atual. E não, eu não tô me referindo aos modelos de personagens, porque isso a gente vai deixar pro vídeo de amanhã, né? Aqui eu tô falando mesmo dos cenários, dos efeitos, os céus, as névoas, a água, tudo que brilha. Tudo isso é muito bem feito e impressiona, sim, se nós formos compará-lo com os outros jogos da franquia. Eu sou um cara que, dentro da franquia, eu prefiro uma cidade caprichada, como a de Unity, por exemplo, né? Mas, em questão de cenários abertos, Valhalla está entre os mais bonitos, sim. Aliás, a ambientação que eu mais curti no jogo inteiro é a Irlanda, cara. Tudo ali me impressiona quanto a esse quesito ambientação. Mas, fato é que eles capricharam num todo. Até mesmo a Dolph Ragnarok, mano, que é aquela DLC bosta, falei mesmo, é aquela DLC ruim, né? Que custou aí 200 reais, mano. O único ponto positivo que eu comentei, que eu acredito que ela tenha, porque é verdade, é a ambientação. Porque mesmo que seja tudo, como é que fala, mano? Viajado e tal, a Ubisoft não falha com a ambientação, mano. O que eles se propõem a fazer nesse quesito, eu acho que eles sempre impressionam. E até naquela DLC é assim. O combate de Valhalla pode não agradar algumas pessoas, mas, de longe, é o mais livre de todos. Não vou dizer pra você que é o meu favorito, porque o meu favorito até agora, até os jogos, de todos esses jogos que foram lançados até o momento que eu tô gravando esse vídeo, são os combates dos jogos que envolvem ali a saga América. O 3, o 4, o Rogue, o Freedom Cry, esses pra mim são o ápice, mas, esqueça a minha opinião, vamos falar de fatos aqui, tá? De longe, sim, Assassin's Creed Valhalla possui o mais livre combate da franquia. Você, basicamente, pode moldar o seu personagem da forma que você quiser, fazer o gameplay que tiver na cabeça. Com a nova mecânica de escolher aí uma arma pra cada mão, né, rapidão, você acaba se tornando aí um combatente com vários escudos, com várias machadinhas, machados pequenos, machados grandes, espadas grandes, espadas pequenas. Cara, é um absurdo. Você pode pôr, né, em uma mão uma espada, na outra um escudo. Inverter as ordens e assim criar novos movimentos de ataque. Cada vez que você cata uma arma diferente pra cada mão e inverte, o seu gameplay muda completamente. E, como eu falei, você pode até usar dois escudos. Sem contar, né, mano, que existem dois tipos de escudo e cada um com o seu próprio moveset. Eu sou o cara que me agrada mais os combates antigos, como eu falei, mas se eu disser que Valhalla não é o mais diversificado e fluido da franquia, eu estaria sendo aí um safado mentiroso aqui, tá? Realmente é bom pra quem curte, né, esse tipo de coisa e tal. E isso ninguém tira dele se comparado aos demais da mesma trilogia. E só pra não perder o costume, vale ressaltar a importância do seu like nesse vídeo. Se você, né, esqueceu lá no começo, mano, ajuda nós aqui, velho. É rapidinho, não custa nada e você vai ajudar muito, muito o meu trabalho. Então, brigadão, você que já deixou o seu like, tá? A trilha sonora de Assassin's Creed Valhalla é uma das melhores que eu já ouvi, sério. O trabalho que a Ubisoft fez nos jogos da franquia Assassin's Creed quanto a isso, né, quanto a trilha sonora, é sempre de deixar o povo doido, né? Mas aqui, com a participação, né, totalmente ativa lá do músico Einar Solvik, eu acho que é assim, né, da banda Wardruna, você literalmente se sente entre os vikings, sua cultura e os seus costumes. Desde músicas que trazem calmaria, paz, as mais agitadas e de batalha, saca? Tudo casa perfeitamente com o que tá rolando aqui, né? Sem contar que as... muitas dessas músicas, elas são cantadas pelo próprio Einar e quem conhece sabe do que eu tô falando, né? Não gosta do jogo? Beleza, eu te entendo de verdade, eu te entendo de verdade, mas a trilha sonora é um trem de outro mundo e eu tenho certeza que você, que joga o game, já ouviu trocentas vezes, né, as diversas canções do jogo nas plataformas de música. Ou eu tô errado? Não tem como, velho. Desde o lançamento do game, principalmente no lançamento do game, né, a gente teve uma... um surto aí de... das músicas que eram soltar... eram liberadas, né, de pouquinho em pouquinho e a gente fazia vídeo de todas, comentando tudo. Mano, é bem louco, tá? Se eu puder indicar duas delas do álbum de Valhalla, duas que eu piro mesmo, cara, são as canções Out of the North e The First Departure. Eu acho que é assim que fala, no meu inglês é maravilhoso, mas eu coloquei aí na tela, vocês se viram aí, tá? Tá bom? O último ponto que eu preciso citar que eu adoro em Valhalla é o Bassin. Ha, mano! Sem Valhalla, a gente não teria um novo jogo focado totalmente, né, no Oriente Médio com tudo que... tudo de bom, né, que eles pretendem fazer. Pra quem não sabe, né, Assassin's Creed Mirage, novo jogo da franquia que sai, né, esse ano, ele tem como protagonista um personagem que foi apresentado pela primeira vez em Valhalla. Inicialmente, o projeto, ele seria uma DLC, né, do Valhalla, mas ficou tão bom que se tornou um jogo sozinho. Bassin é um personagem do Oriente Médio que de todos os que foram apresentados em Valhalla até agora, na minha opinião, é o de maior importância na história inteira. Quem jogou, quem zerou, tá ligado por que eu tô falando isso, né? Sem ele em Valhalla, jamais teríamos Mirage e um monte de acontecimento que rola ali, né, no próprio Valhalla, deixando o final dele, como eu falei, um dos maiores e melhores plots da franquia, cara. Então, só desse cara tá voltando agora, né, pro que era o cerne da franquia com o Mirage, mano, Valhalla tem todo o meu respeito. Eles trouxeram o Bassin e só por isso eu já amo. Esses são os cinco pontos dos quais eu adoro em Valhalla, mas como nem tudo, né, são flores, obviamente, como eu falei, amanhã, ou mais tardar até o final dessa semana eu vou trazer pra vocês os cinco pontos pelos quais eu odeio Valhalla também. Sim, mano, é um... Comigo, Valhalla é um jogo de amor e ódio, tá? E vocês vão entender pra poder colocar na balança os pontos que eu falei e decidir, como eu disse no início, se vale a pena, tá? Você concorda comigo nesses pontos, né, que eu citei e tal? Você curte Valhalla? Não gosta? Comenta nesse vídeo pra que eu saiba a sua opinião quanto aos pontos positivos, beleza? Obrigado por tudo, por assistir até aqui, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.